Sorria 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 para a vida Que a vida é alegria É tempo de sorrir Sorria O sorriso é como a flor Que nos enche de amor Seja lá para quem for Sorria O sorriso de verdade Só nos traz felicidade É tempo de sorrir Sorria 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 É tempo de sorrir Sorria Sorria para a vida Que a vida é alegria É tempo de sorrir Sorria O sorriso é como a flor Que nos enche de amor Seja lá para quem for Sorria O sorriso de verdade Só nos traz felicidade É tempo de sorrir Sorria 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 É tempo de sorrir Sorria Sorria para a vida Que a vida é alegria É tempo de sorrir Sorria Sorria É tempo de sorrir Sorria Sorria É tempo de sorrir Sorria Sorria É tempo de sorrir, sorrir